Micaela e Cláudio Jesus, quero hoje que vocês entendam que o mais importante é o grande amor que ele tem por vocês Pode ser que a vida nos pareça ser uma caminhada difícil Ou pode ser que pareça uma longa caminhada Não importa quanto tempo a gente tem que caminhar O importante é que a gente sabe que Jesus está do nosso lado sempre Jesus está do seu lado, Micaela Jesus está do seu lado, Micaela E nas decisões, deixe que ele continue sendo seu companheiro Deixe que ele continue dirigindo os seus passos Porque ele vai nos guiar até o céu Lá já existe uma coroa reservada para vocês Jesus já está preparado para recebermos E hoje ele está confirmando Esta alegria que o céu já está cheio Pela decisão de vocês E pela escolha de seguir com Jesus toda a vida Continuem ao lado de Cristo Nunca desistam Continuem porque falta só um pouquinho E agora nós estaremos com Jesus para sempre Amém Nosso Pai querido que estás nos céus Agradecemos ao Senhor Pelo que tem feito na vida da Micaela e do Cláudio Porque o seu coração se despertou para Jesus Na certeza do teu grande amor Do perdão dos seus pecados Da vida eterna e do céu Que esta esperança seja mais e mais real Hoje e cada dia Como eles, creio Fizeram sua profissão de fé Nós, atendendo a ordem do Mestre Jesus Como ministros do Evangelho Nos batizamos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Enfrentado fosse e sofreu-se com ação Ó Jesus, ele te quer, tu morreu-se